E a possível privatização do Porto de Santos foi o tema discutido hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, durante uma reunião pela manhã no Palácio do Planalto, em Brasília. Ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio foi idealizador do projeto de concessão privada do Porto, mas a iniciativa foi barrada pelo novo ministro de Portos e Aeroportos, o Márcio França. Vamos então até a capital federal, onde está a repórter Paloma Santos, que tem mais informações. Boa tarde, Paloma, bem-vinda. Boa tarde, Priscila, boa tarde para todos que acompanham o Mercado e Companhia. Exatamente, Priscila, essa reunião foi intermediada pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e ela começou com bastante atraso, Priscila, estava prevista para as 10 horas da manhã, mas está bem atrasada a reunião, ainda está acontecendo, na verdade, só a equipe de imagens pôde subir para fazer algumas imagens, alguns takes, mas os jornalistas não puderam acompanhar, a gente está aguardando o governador descer e contar para a gente um pouquinho sobre esse encontro. O que a gente pode adiantar, como você já mencionou, é que a privatização do Complexo Portuário de Santos, ele que é o maior do país e da América Latina, ele teve esse processo de desestatização iniciado na gestão Bolsonaro e não foi concluído a tempo. Então, agora, o governador de São Paulo vai tentar, a expectativa é que ele tente convencer o presidente Lula a concluir, a continuar esse processo, mas já sabendo que ele tem ideias contrárias a essa privatização, ele já tinha avisado que ia brecar essa privatização. Então, realmente, é um desafio, a gente vai aguardar aqui.